Número de acidentes registrados na rua Maria Regina Martins, no Cidade Verde, lá em Mangabeira 8. Está tirando o sossego dos moradores da região. Eles alegam que já procurarão as autoridades várias vezes, mas infelizmente até agora nada foi resolvido. Vanessa Braz foi lá na comunidade tentar resolver o problema das pessoas. Quem mora ou trabalha na região conhece a fama da rua Maria Regina Martins, no Cidade Verde, Mangabeira 8. Frequentemente são registrados acidentes nesta via. Quase todo mês tem dois, três acidentes aqui. Aqui tem uma curva ali que é muito perigosa, que é a curva do PSS. E sai carro e entra carro. No mesmo tempo é um acidente, muito acidente mesmo. O último caso registrado aconteceu nesse domingo, deixando um motociclista gravemente ferido. Encontramos a vítima ao solo, com uma fratura exposta de joelho, membro superior direito. E uma fratura de face. De acordo com testemunhas, o motorista do carro teria feito uma conversão à esquerda e não respeitou a preferencial do motociclista. O motorista do veículo deixou o local sem prestar socorro. E esta rua é bastante movimentada, sem falar que ela é mão dupla. Os motoristas que vêm no sentido centro-bairro ainda se deparam com uma lombada que reduz a velocidade e esta faixa de pedestre. Mas no sentido oposto, não há nenhum tipo de redutor de velocidade. De acordo com o Luciano, os moradores já reivindicaram mudanças no trânsito. Mas até agora, as que foram feitas não surtiram efeito. É cobrado direto isso aí. A gente já cobrou lombada ou eletrônica, ou a lombada física, ou o semáforo, alguma coisa para melhorar esse trânsito aqui. A solução aqui era para ser uma lombada de lá do PSS, que os carros que vêm de lá com alta velocidade, tinha que diminuir a velocidade, mas eles vêm correndo muito aqui. E até os próprios ondas dessa aqui correndo com alta velocidade. E aqui é acidente geral, sempre tem acidente. Inclusive, a gente mostrou semana passada, viu, um acidente aqui gravíssimo aí nesse mesmo local. Daqui a pouco, inclusive, eu vou trazer mais um problema, tá, causado por buracos lá no bairro do Alto e Plano. Ontem à noite, gente, foi fila de carro no Alto e Plano. Mas fila de carro por quê? Porque um buraco estava furando o pneu, tá? O pneu dos motoristas. Foi ali naquela rotatória do Alto e Plano, Cabo Branco, para quem segue ali para os bairros de Mangabeira, tá? Para o bairro dos bancários, eu trago já já, daqui a pouco. Recebi o vídeo da comunidade, inclusive, já quero anotar aqui, ó. 988665887, é o zap da Jace. Pega o celular, faz um vídeo assim, deitado, ó. Conta teu problema, mostra o problema e a gente vai colocar aqui a tua matéria no ar. Olha, em nota, a CEMOB de João Pessoa informou que vai enviar uma equipe da diretoria de planejamento ao local, tá? Para verificar a necessidade de reforço ou implantação de sinalização. Constatada a necessidade, será feito um projeto e encaminhado a divisão. Ó, vai ser aí negócio para ser mesmo, que ainda vai constatar, vai enviar projeto para divisão. Olha, é negócio para ser mesmo, só Deus aí, só Deus. É segura na mão de Deus e vai aí, viu? Qualquer reclamação que você precisar ligar para a CEMOB é 3218-9352. 3218-9352, tá certo? Agora eu vou...